Mulheres que fazem a diferença Agradecimento aos nossos parceiros Intégrite Imobiliária Incorporadora que conquista todos os dias mais e mais clientes com o compromisso da negociação ganha-ganha na rua Independência 500 bem no centro de Marechal acesse integriteimoveis.com.br Intégrite, fazer é preciso Loja Silva que me veste está com muitas novidades peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos confira a nova coleção e fique ainda mais linda Center Calçados que calça os meus pés marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil meias e acessórios Faça uma visita e surpreenda-se Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade sempre as melhores opções atendimento personalizado oferecendo o que há de melhor para a sua família Salão Essencial da minha amiga Regina que cuida do meu visual Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia tudo para a sua beleza Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16 toda a linha de poericultura e calçados do tamanho 13 ao 36 diversas marcas renomadas e exclusivas sempre com muitas novidades para você atendimento com amor e carinho Que o Gastro Bar o único rodízio de comida japonesa de Marechal Cândido Rondon uma deliciosa esteira de sushi às sextas e sábados à noite também com opções de alacarte e delivery e de segunda a sábado das 11 às 14 horas delicioso almoço com comida brasileira buffet por quilo livre e mensalistas venha viver essa experiência lorita ateliê cortina sob medida persiana sob medida enxovais de bebê personalizados confecção de enxovais uma linha completa de cama, mesa e banho difusores de ambientes almofadas, toalhas de mesa marcas renomadas como Altenburg e Budimeyer essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon lorita, como você escolheu e refrã bikes especializada em bicicletas equipamentos e acessórios atendendo Marechal Rondon e região tudo o que envolve o mundo do ciclismo faça uma visita fale com o Rafa e equipe e se for pedalar vá de refrã Olá, hoje dia 8 de março dia internacional das mulheres parabéns a todas que estão nos assistindo vocês são especiais e dando continuidade a nossa série de entrevistas com mulheres neste mês de março estamos recebendo a Kátia Rutz-Rush Seidel que é aqui de Marechal Cândido Rondon esposa do pastor Dorival da Igreja Congregacional conheça muitos anos, muito querida e seja muito bem-vinda ao nosso programa Paz muito obrigada obrigada, é um privilégio maravilhoso poder estar aqui nesse dia internacional da mulher que é um dia tão significativo com certeza que é um dia em que nós mulheres devemos comemorar o nosso dia e por nós sermos também tão especiais especiais para a nossa família para a sociedade mas em especial especiais para Deus com certeza Kátia você faz um trabalho muito legal com mulheres na igreja vamos falar a respeito disso como que é o trabalho que você desenvolve há quanto tempo inclusive você já está junto com o pastor Dorival como um braço direito digamos assim e sempre ao lado dele acompanhando os trabalhos na igreja nós estamos casados agora em maio vai fazer 30 anos 30 anos e nesses 30 anos sempre eu estive ao lado do meu marido no ministério quando eu casei com ele ele já era pastor e ele estava no pastorado em Condor, no Rio Grande do Sul perto de Panambi e Juí naquela região e nós pastoreamos lá uma igreja ele pastoreou durante 10 anos e eu ao lado dele durante 7 anos e agora nós já estamos aqui em Marechal Cândido Rondon esse término de toda essa história já há mais de 20 anos em Marechal Cândido Rondon o trabalho com as mulheres me fascina imensamente em especial quando viemos para Marechal me tornei mãe e cada vez fui me envolvendo mais com o trabalho das mulheres tanto a nível local aqui como também a nível da igreja nacional e a nível regional porque eu vejo que o trabalho das mulheres é maravilhoso a influência das mulheres dentro do lar dentro da comunidade da igreja e dentro de uma sociedade toda é muito grande e trabalhar com as mulheres comprometer elas com o reino fazer com que elas se envolvam e façam o melhor de si para o reino de Deus faz toda a diferença percebo que o trabalho da mulher o papel da mulher dentro lá da família dentro da sua igreja e dentro da sociedade é um papel realmente fundamental com certeza e é um ministério como você falou fascinante com certeza muito gostoso de trabalhar e a partir do momento também que você vai vendo as mudanças que esse trabalho reflete na sociedade e nas famílias deve ser muito gratificante é maravilhoso com certeza nós quando chegamos em Marechal o nosso grupo aqui das mulheres não era um grupo muito forte muito consolidado e com o tempo nós começamos a investir muito nesse trabalho a convidar as mulheres mais jovens também para se envolver a participar desse trabalho e foi algo que não foi do dia para a noite de conquistar com que as mulheres percebam que elas têm o seu papel dentro da comunidade dentro da igreja às vezes o trabalho das mulheres nós temos o grupo que o nome dele a sigla é El ASC então às vezes dá aquela ah não mas isso é só para as mulheres só para as vovós só para as idosas O ASC é Ordem Auxiliadora de Senhoras Congregacionais é o Ministério Feminino e aí às vezes algumas mais jovens pensam ah mas isso é algo para as senhoras para as idosas e aí eu comecei a fazer um programa diferenciado que eu chamava a noite na igreja a gente chamava um programa só para mulheres e aí as jovens começaram de vir participar desse programa se envolver e aí depois de dois anos eu olhei para elas e disse vocês sabem o que eu estou fazendo com vocês? Esse momento de estudo esse momento de reflexão esse estar juntos e crescermos na palavra estarmos orando fazermos grupos de oração vocês sabem o que é isso? Isso é o ASC isso é o nosso trabalho é o auxiliar auxiliar não só no crescimento da nossa igreja mas o crescimento da nossa família na sociedade é esse o nosso trabalho e aí elas começaram a entender isso que não era um trabalho para idosas mas que era um trabalho para todas as mulheres dentro da comunidade e isso fez uma diferença muito grande hoje nós temos um grupo bem consolidado nós temos mais de 50 mulheres que fazem parte desse grupo nós hoje o grupo todo se reúne à noite nós temos os nossos programas à noite porque a maioria das mulheres trabalha durante o dia tem as suas funções então nós nos reunimos sempre no período da noite para nos encontrarmos e a gente tem feito um trabalho muito bom de crescimento espiritual das mulheres de engajamento entre elas mas mais do que isso de buscarmos a Deus em oração de crescermos na nossa fé espiritual e é muito bacana nós vermos assim o resultado desse trabalho de ver quantas lutas que foram vencidas através da oração de ver quantas conquistas houveram através da oração e isso é sempre muito bacana e Kelly ontem pensando sobre vir aqui eu fiquei pensando sobre isso sobre como as mulheres nos influenciam na vida e aí eu fiquei pensando na minha avó eu tive duas avós que foram muito presentes na minha vida que foi a minha avó paterna que foi uma grande líder uma grande líder do grupo de mulheres que hoje está aqui em Marechal começou há tantos anos atrás mas ela foi presidente desse grupo durante muitos anos então ela foi uma grande líder que engajava todas as mulheres e sempre muito otimista ela sempre disse isso vai dar um sucesso olha só muito otimista e ela faleceu há pouco tempo com 91 anos mas até ali ela sempre esteve presente no grupo e a minha avó materna que foi uma senhora bem mais calminha mais tranquila mas que também me deixou um grande legado né que nunca eu encontrei ela sem ela me olhar e me dizer eu sempre oro por você e pelo pastor ela chamava meu marido de pastor eu sempre oro por você e pelo pastor e ela tinha Alzheimer né e mesmo com Alzheimer toda vez que ela me encontrava ela me dizia que ela orava por mim pelo pastor e todo mundo né pensava gente ela esquece de todo mundo mas ela lembra da Kátia e de dizer que ela ora pelo pastor né toda vez então ela me deixou um grande legado que foi o legado da oração né e sem dúvida minha mãe também foi uma influência muito grande na minha vida né minha mãe sempre foi uma mulher muito participativa na igreja sempre esteve muito presente teve uma influência muito forte no trabalho das mulheres né inclusive foi presidente a nível nacional das mulheres da nossa igreja né e durante muitos anos eu sempre estive ao lado dela apoiando ela nesse trabalho e isso com certeza me influenciou muito né e eu sempre digo para as mulheres e as irmãs da minha igreja hoje nós estamos construindo a nossa história hoje exatamente né nós somos mulheres hoje é dia 8 de março dia da mulher e a nossa história está sendo construída hoje e qual o legado que nós vamos deixar né qual a influência que nós vamos deixar para as mulheres que vêm para as mulheres que estão vivendo hoje conosco a nossa vida precisa ser deixar algo de especial algo de transformador que as pessoas olhem daqui anos ou daqui uma semana e digam a vida dela fez a diferença né o seu estar o seu pertencer a essa comunidade fez a diferença e eu vejo que esse é o nosso grande papel enquanto mulheres fazermos a diferença né eu sempre brinco com as meninas lá da igreja né as meninas mulheres né eu digo eu não sou a favor do feminismo mas eu sou a favor da mulher ser feminina né eu sou a favor da mulher ser feminina e se perceber como uma criatura muito valiosa para Deus Deus fez cada uma de nós todo especial com suas habilidades com suas competências né com seus dons com seus talentos e ele não espera que a gente somente passe por esse mundo ele espera que a gente transforme esse mundo seja lá onde a gente estiver né na nossa igreja no nosso trabalho dentro da nossa família como mãe como esposa que a gente realmente faça essa diferença que a gente seja esse sal e essa luz que o livro nos diz né e que a gente promova essa diferença enquanto mulheres para esse mundo e eu vejo muita importância e grandiosidade nos grupos de mulheres até para uma ajudar a outra uma apoiar a outra se alegrar com a vida da outra e também quando tiver alguma dificuldade né poder ajudar eu acho que esses grupos de mulheres eles são tão importantes significativos para a sociedade né de Marechal e de tudo porque é tão bom você poder contar com amigas de verdade que compartilham da mesma fé né dos mesmos princípios dos mesmos valores e isso é muito bom eu sempre digo para o meu marido né eu brinco com ele que é noite só para as mulheres né e daí às vezes ele diz ai Katia e eu eu falei amorzinha a gente te chama às vezes mas é só mulheres mas nós queremos estar com nós entre nós mulheres por quê porque a gente tem os mesmos assuntos as mesmas necessidades as mesmas incertezas as mesmas ansiedades né enquanto mulheres e a gente poder compartilhar isso com amigas faz a nossa vida se tornar mais colorida dá mais alegria e às vezes eu brinco né no final do ano a gente sempre faz um momento de confraternização chama todas as mulheres e às vezes os homens lá da igreja dizem ah a gente convida as mulheres para o programa dos homens e aí eu digo para eles sabe que quando as mulheres estão com os maridos parece que elas dão uma retraída e quando elas estão sozinhas elas ficam mais descontraídas elas tem coragem de rir elas tem coragem de contar realmente as coisas que talvez estejam afligindo o seu coração para uma amiga do lado para dizer olha ore por mim por isso eu estou passando por essa necessidade eu estou passando por essa dor né e isso é tão bom a gente saber que tem alguém igual a gente que sofre das mesmas dificuldades né e poder compartilhar os nossos motivos de oração faz tanta diferença né com certeza e eu vejo que esse trabalho é um trabalho incrível hoje eu sou presidente a nível regional das mulheres da nossa igreja aqui então que envolve toda a nossa região desde Foz do Iguaçu Pato Bragado Mercedes Nova Santa Rosa e eu vejo que esse trabalho é excepcional né de realmente fazer com que as mulheres estejam juntas para crescerem né espiritualmente para se apoiarem mas também para aprenderem e para se tornarem mais amigas para conviverem umas com as outras isso faz toda a diferença e a partir do momento que temos mulheres né preparadas né e também que creem em Deus e seguem a sua palavra com certeza isso reflete muito na sociedade né então cada mulher que participa de um grupo e né entende esses princípios no seu trabalho ela vai ser uma ótima profissional em casa ela vai ser uma bênção então como você falou né do feminismo e tal existe hoje muito assim a mulher independente a mulher mas a mulher tem que seguir os princípios da Bíblia eu acho que essa mensagem nesse dia tão especial para nós o dia mais lindo do ano né o dia da mulher para nós mulheres eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar Kátia porque a importância das mulheres que seguem o que Deus diz que elas são o que elas devem fazer e como elas devem ser né eu comendo as vezes com as mulheres que nós sejamos mulheres segundo o coração de Deus né que a gente realmente busque nessa na palavra de Deus o nosso norte que esteja realmente aqui aquilo que conduza os nossos princípios os nossos valores que através da palavra de Deus a luz dessa palavra que nós possamos estar todos os dias guiando os nossos passos buscarmos viver em santidade buscarmos andar segundo o seu caminho porque aí os nossos dias serão felizes porque ele nos promete isso né que se nós andarmos segundo a sua palavra nós podemos colher felicidades dentro do nosso lar da nossa família com os nossos filhos e com toda certeza podemos nos alegrar enquanto mulheres na nossa igreja mas também em toda a sociedade né que nós possamos ser mulheres segundo o coração de Deus com certeza o seu valor excede o de rubis com toda certeza né feliz a mulher né formosa a mulher lá de provérbios né que é cheia de formosura o seu marido sente-se feliz ao estar do lado dela né e ela tem o prazer seu prazer está em trabalhar em buscar ao Senhor e que nós realmente possamos ser essa mulher né mulher bem-aventurada conforme provérbios né amém Kátia muito obrigada pela sua participação fiquei muito feliz que você veio estamos sempre de portas abertas no nosso programa muito obrigada obrigada de coração pelo convite também fico muito feliz por poder estar aqui honrada por poder estar aqui no seu programa e que você possa continuar sendo essa bênção que você é na vida de tantas pessoas amém igualmente porque quando eu fui pensar no programa do dia da mulher falei quem que eu vou entrevistar logo eu pensei em você como uma referência para tantas mulheres para a família e muito legal assim né poder bater esse papo contigo bem legal obrigada obrigada a você pelo convite então obrigada a você que nos assistiu a todas as mulheres um dia muito especial faça dele ser realmente diferente e que você busque a cada dia ser essa mulher da palavra do Senhor a mulher segundo o coração de Deus um grande abraço e até o próximo programa e até o próximo programa e aí Obrigado.